Olha, vamos falar de segurança, segurança na estrada. Na campanha de maio, né, de conscientização de motoristas para ter prudência nas rodovias, para evitar acidentes, a gente vai ver agora também na reportagem. Maio Amarelo vai chegando ao fim, mas a conscientização do trânsito precisa continuar durante todo o ano, principalmente agora em junho, que vem se aproximando o São João e muita gente vai curtir na região metropolitana. Então, antes de escolher a sua cidade, pense bem, escolha uma estrada pedagiada. A gente sabe que na estrada, imprevistos acontecem, por isso é sempre bom ter aquele cuidado especial com o veículo antes de sair de casa. Seu Elton, por exemplo, teve um probleminha com o carro, precisou chamar o 0800 da Bahia Norte. O que foi que aconteceu aí, rapaz? É, então, esse carro deu uma panha elétrica, e aí eu solicitei a Bahia Norte, a concessionária Bahia Norte, e eles me deram um prazo de 20 minutos para chegar aqui. Chegaram no prazo? Inclusive, chegaram antes do prazo. Próximo passo, levar para o mecânico, né? Isso, vou levar no mecânico para poder fazer uma verificação. E aí sim, a viagem vai ser em paz. Olha, o mês de maio é um mês muito importante para a gente, é um mês de prevenção de acidentes, é um mês de alerta, né? Mas as ações da concessionária, elas são feitas ao longo do ano inteiro. No mês de maio, obviamente, a gente faz campanha, e eu lembro sempre os motoristas de que a paz do trânsito e a prevenção de acidentes está dentro de cada um de nós, né? A concessionária, desde que assumiu aqui em 2010, conseguiu reduzir drasticamente os números de acidentes fatais, o número de vítimas, cerca de 60%, mas a gente sabe que depende muito das conduções, das formas que os motoristas tratam as estradas, respeitando o limite de velocidade, as placas de sinalização. Então, a gente trata de conscientização. Então, é um mês importante para a gente conscientizar os motoristas da importância de ter prudência nas estradas e chegar em casa com segurança, que é o mais importante. Olha, todo São João é uma data muito importante para a gente, para nós, nordestinos, a gente sabe do deslocamento das pessoas para o interior, para curtir as festas nas cidades. Então, a gente redobra as atenções, a gente reforça as equipes, né? E faz sempre o apelo, o alerta, para que as pessoas tenham cuidado, não se desloquem, ingerindo bebida alcoólica, tomem cuidado ao uso do celular, então respeite os limites de velocidade. Mas a gente faz o que a gente chama de Operação São João. Então, redobra as atenções, bota a equipe toda disponível, reforça o monitoramento para estar apoiando os usuários da rodovia. Alguns benefícios de uma rodovia concessionada, ela ser monitorada 24 horas, ela tem equipe de ronda e de inspeção, ela tem atendimento médico hospitalar em casos de acidentes, a gente tem atendimento mecânico também em casos de pane elétrico em veículos. Então, a gente, muitas vezes, graças a Deus, reza para que a gente não precise utilizar esse tipo de serviço, mas é uma rodovia que a gente zela por logística, por aceleração de condução, na verdade, do deslocamento, ganho de tempo de deslocamento e segurança. Então, o condutor que passar pelas rodovias do sistema BA093, com certeza vai ter uma rodovia muito mais segura, porque vai ter uma equipe voltada 24 horas para prestar esse atendimento. Importante, né? Falar sobre conscientização no trânsito, sobretudo nas estradas, a gente sabe que os acidentes, quando acontecem nas estradas, geralmente tem uma gravidade maior, então é muito importante, né? Você que vai pegar a estrada, está chegando aí o período do São João, a gente está entrando agora, vai ter o feriado de Corpus Christi, Então, você que vai pegar a estrada, já sabe, né? Prepara o seu carro, vê se os itens de segurança estão todos ok. E quando estiver na estrada, atenção no trânsito, não bebe, dirige com segurança, de olho, né? Quem está ali com você, que sua família é o patrimônio, né? O seu patrimônio principal. Então, sempre de olho, sempre prestando atenção no trânsito para evitar qualquer acidente.